Boa noite André, olha só Jampeado Negativo pra cima Certo? Nada light Não sei porque A lente tá assim Ah, melhorou A rádio ligada, né? Jampeado Acho que tá horrível a qualidade Ah, assim Aí conecta Aí Vai aqui no assistente NASA light Abre Conecta O cabo Mas olha só Não dá sinal nenhum Nenhum Ele tá na versão Não acende Não Não liga o assistente Mesmo Jampeado O Jump É cá embaixo Ó No 1 F1 e F2 A rádio ligada Já fiz tudo quanto é jeito Tchau 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 Tchau